Você sabia que você é foda? Isso mesmo, você é o cara, você é um homão da porra. E se por acaso você é uma mulher que está me assistindo, você é uma grande mulher, você é incrível, você é preciosa e você é foda. Vamos lá, eu preparei uma mensagem, porque eu acredito que mensagens como essa nós deveríamos ouvir todos os dias. Eu quero dizer para você e eu quero que você olhe bem para mim, você não é um fracasso. Você tem toda uma história para escrever de hoje em diante, toda uma vida para criar de agora em diante. Você pode virar e dizer bem assim para mim, professora Keila, você não conhece meus erros? Meus fracassos, minhas falhas? Quantas coisas eu fiz de errado? Quantas coisas podres, terríveis eu cheguei a realizar, a desejar e a executar na minha vida? Eu quero dizer para você que não importa o que passou, o que importa é o que você faz do agora. porque hoje é o seu passado, amanhã. Então faça do seu hoje algo tão maravilhoso e tão incrível que amanhã, quando você olhar para trás, você tenha orgulho do homem e da mulher que você é, do que você fez. O que passou, passou. Nós não temos poder sobre o passado. O grande poder que nós temos nem é sobre o amanhã, mas é sobre o agora. Agora, eu quero lhe dizer, você não é um fracasso. Você nasceu para ter um compromisso com o sucesso. Você nasceu para ter um compromisso com a realização pessoal. Mas não tem graça se você só pensar na sua felicidade. Porque eu aprendi com o Senhor que a gente só é feliz quando proporciona felicidade a outras pessoas. Quando você para de viver só no seu mundo e só para você, de repente, você percebe como é maravilhoso a vida. Você abençoa a vida de milhares de pessoas. Você pode iluminar todo um ambiente com a sua presença. A sua presença pode ser uma presença desejada e ansiada por várias pessoas. Eu quero dizer que o seu passado não determina quem você é hoje ou quem você será amanhã. Ele contribuiu para te ensinar muitas coisas. Você aprendeu muitas coisas. Se você não gosta da pessoa que você é hoje, eu estou aqui para te dizer que só você pode mudar essa pessoa. Às vezes, nem nós mesmos sabemos as nossas competências e os nossos talentos. Mas o legal é que você sempre pode mudar e te dar direito a uma nova história, a um novo recomeço, a um dia diferente, a uma pessoa melhor, a uma pessoa diferente, então uma nova história. Um beijo da professora Keila aqui e se inscreva no canal. Fica aqui porque tem muita novidade para você nesse novo ano que começa.